Fala aí galera, Zappa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E como vocês viram aí pelo título, mais um videozinho jogando no controle da Visual Control Pô, se você tem um Play 4, se você joga aí no seu celular o código mobile E tem vontade de jogar no controle, já adquire o seu logo O link tá aí na descrição, tá? Pra vocês acessarem o site, tem vários modelinhos É, vou jogar com esse modelinho aqui do MW, muito top Esse aqui é Control Freak, pra vocês que não sabem E aí tem os botãozinhos aqui atrás, né, que é personalizado, esse aqui é o X e o bola Então você não precisa ficar tirando o dedo do analógico pra apertar X e bola Porque você usa muito Jump e Drop Shot Em breve eles vão começar a produzir somente controles de Play 5 E se você for comprar, não esquece de usar o cupom JAPA pra vocês ganharem um descontinho gostosinho na sua compra O último vídeo que eu postei jogando ranqueado no controle foi há 9 meses atrás, gente 9 meses atrás, tava com o cabelinho pintadinho Agora eu tô como modo samuraisão Ali ó, aparece aqui ó, sua equipe tem um dispositivo estéreo conectado Porque eu tô com o Bluetooth conectado, é bem fácil vocês conectar Gravei também a Handicam, eu jogando com o controle, bonitinho Eu não sei se tem um bugzinho que você consegue fazer pra cair contra os mobile Porque nas antigas tinha um top 1 mundial, que ele pegou top 1 jogando só no controle Só que ele pegava os mobile, não tem lógica ele ser top 1 mundial Não acha nem sala no controle, mas tinha um bugzinho, galera Eu não sei como é que faz, mas é isso Vou deixar vocês aí com as playzinhas Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for novo E também me seguir lá na Trovo, o link tá aí na descrição Tô fazendo lives lá, direto, direto Minha nova plataforma E é isso Agora, curtam aí as gameplays Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Demorou muito pra achar a sala Pelo menos achou, né? Pelo menos achou Caraca, meu time tá perdendo de 10 a 3 Ai, 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 morri Ah, por que esse aviãozinho tinha que voltar, mano? Foi O problema do mata-mata é que eu... Que eu fico muito perdido Eu não sei onde que os caras vão spawnar Ó, foi, mais um Não vem querer mandar movimentação pra cima de mim, não O cara tá camperando Mano, o cara tá camperando Tchau Tchau 29 a 14 Impossível Impossível jogar desse jeito Os caras não entendem que... Mata-mata É só você ficar parado Camperando Ah lá Matei Matei e não morri Não Não Olha que bazucada linda Bora destruir o helicóptero Meio que eu joguei sozinho essa partida Eu ia usar especialista Não deu Deixa eu ver quanto que eu matei Olha lá 13 Barra 5 Tá maluco Como é que pode? Os caras jogam no emulador Joga no controle E não consegue jogar bem Eu acho incrível Na maioria das vezes Eu acho Eu acho Que é mais os tiozão que jogam no emulador Sabia? Eu acho Caraca, não Não morreu na bazucada É que vocês sabem Os tiozão tem problema na visão E as vezes jogar no celular É complicado Ui Não, não, não Ah, não quero ser a final kill não GG É Não ia dar pra ganhar não, né? Meu time batatou muito Botei meu bonezinho Eu ia jogar de sniper Eu ia jogar de sniper Porque caiu high grise Só que eu vou jogar de MP5 Porque eu não tô com gracinha não Vou ganhar essa partida aqui Dessa vez até que achou sala rápido Sabe o que eu tava fazendo pra esperar Achar sala Porque demora, né? Cês sabem Como eu tô jogando No controle Demora muito Ah, eu tava deitado ali na cama Assistindo Liga da Justiça Oh, ele não deita Inacreditável Eu não sei porque ele não deita Liga da Justiça Eles se fizeram o 1 E... Então O filme tem 4 horas 4 horas é muita coisa, galera É muita coisa Ah, vai querer tretar comigo aí Meu parceiro 10 mil anos de COD Mobile COD Mobile não, é Console Já jogo faz tempo Que eu os... Matei Achei que eu ia morrer agora Aí eu recomendo demais vocês assistirem Eu assisti uma hora, eu acho Ainda falta bastante assistir O cara é brabo O cara que refez o filme lá Pô, vou me aquil, né Ô, seu danadinho Como é que faz aqui? Nooo Ele tava ali dentro Ah, meu personagem ficou com cãe, brá Ah, matar de longe assim é muito difícil Muito difícil Não Quase que eu morri Não Ai, eu usei especialista Não deu tempo de cair no chão O problema mesmo do controle Só é a movimentação, viu O resto é massa de jogar O problema é a movimentação Tá vendo? Meio travada Ah, lá, lá, lá O cara tá campeando ali em cima E eu quase matei ele Vou tentar pescar esse cara aí na... Na sniper Vamos ver se eu mato ele na sniper Eu acho que ele ainda tá lá Mó, foi no susto isso aqui Boa Deve ter saído Tchau Mirei certinho O problema é que vocês sabem como é que é a... As vezes ela demora um pouquinho mesmo pra tirar Ah, danadinho Danadinho, danadinho Ah, joga mó bem no controle até Não bota a cara não Que aqui ó Eu ia puxar certinho a mira De novo Demorei demais pra puxar a mira E teve muita gente que falou pra mim Se no PS3 O controle do PS3 dá pra você conectar O controle do PS3 não dá Do PS4 eu... Do PS4 dá Do Xbox eu também não sei Tá bom Que eu não tenho do Xbox Se eu tivesse aí dava pra fazer um teste Acho que eu fiquei MVP Eu acho que eu fiquei MVP Bora ver MVP? Ah, o moleque ficou na minha frente Achei que eu tinha ficado MVP Quanto que ele matou? Deixa eu ver Certeza que deve estar no emulador Ah, a gente ficou mais ou menos ali Igual Fiquei 15 barra 6 E aí ficou 16 barra 6 Mas... Tá ótimo Bom, então é isso aí Minha rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já sabe Deixar o likezinho Que ajuda bastante a Patamashiro Se quiser adquirir Um controle aí Da Visual Controle Já sabe Usa o cupom JAPA Todos os sábados Tem vídeo jogando no controle Todos os sábados Então fiquem ligados Me seguem lá na Trovo também As lives estão sendo lá O link tá aí na descrição E é isso Valeu todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Beijão do JAPA Patamashiro E até o próximo vídeo Falou!